Em cima, baixa a palma da mão Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham, tcham Tcham Música Jassana, vai entrar e deixar a alegria de rei Repetir de samba, minha garota que tá aqui Jassana, vai entrar e deixar a alegria de rei Jogam-se em cima, atenção, canta sari Eu vou tentar, vai, sai Vai em pé, vai em pé, vai em pé Vai em pé, vai em pé Viver pertinho da entrada do gueto Um pegueiro de acolá e gê Mãe, mãe, a mãe, comanda do céu Eu vou chão, tô indo Lá em cima do trabalho Maria Em janeiro, o dia 1 Desce o fogo do pegueiro Ficou o que? Jassana, vai entrar e deixar a alegria de rei Pessoal, a planta de renda do céu Ficou o que? E coloquei Os seus rubens, essa tossinha que eu sou A xixinha de Davi, capoeira Asa de papo E baçantaria, a santa poeta E a vaca, vaca, vaca Se chegue, e não vai cantar O jeito que eu sou, é a sessão A cruzada do chão Energy amica, ei, sai do chão Um, dois, sai do chão Alegria, alegria Som, 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 som A xixinha de Davi, capoeira Música 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 Música